Triminha, está começando a minha, a sua, a nossa conexão! E eu acabei de pousar aqui no planeta Terra com a minha nave interestelar com propulsão a jato! Ai, Triminha, eu cheguei aqui e eu tava olhando o Sol, olhando a Lua, olhando o Sol, olhando a Lua, olhando o Sol, olhando a Lua. E eu vi aqui que eles parecem ser do mesmo tamanho, o Sol e a Lua. Será que eles são do mesmo tamanho? Vocês já viram isso aí também? Já perceberam que o Sol e a Lua, eles têm o mesmo tamanho? Vamos lá, eu tenho uma ideia, vamos representar o Sol. Preciso de um Sol, por favor! Ah, o Sol vai ser essa bola de basquete aqui. Ah, agora eu preciso de uma Lua, por favor! Ah, a Lua é essa bolinha de pingue-pongue. Nossa! Ah, mas o Sol e a Lua, eles são bem diferentes do tamanho. O Sol é grande e a Lua é pequenininha. Hum, pra ser mais exato, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Ah, mas por que será que a gente enxerga eles do mesmo tamanho aqui do planeta Terra? Aí, mora uma coincidência matemática. Eu adoro a matemática. Turminha, o Sol é 400 vezes maior que a Lua, hum, mas a Lua está 400 vezes mais próximo do planeta Terra. Deixando elas do mesmo tamanho, a Lua e o Sol. Mas eles são bem diferentes. Gente, eu adoro essa coincidência matemática. Eu adoro a matemática. Eu adorei aprender mais essa. Os seus amigos também vão adorar saber que o Sol e a Lua estão numa coincidência matemática. Tchau, tchau, turminha!